E agradecer também os amigos de Muzés e Luiz Carlos, que conseguiam uma quantia lá, gente. E quando eu fui agradecer a primeira quantia que eu consegui, que eu fui agradecer a primeira quantia, que a primeira quantia foi, deixa eu ver, eu acho que eu fui de Muzés, eu mandei ele riscar. A primeira quantia foi cento e setenta e pouco reais, que eu fui agradecer, aí mais gente começou a contribuir. Então, eu vou estar passando pra ela aqui uma quantia, e eu vou mandar ela estar contando, viu? É, quanta e quanto tem aqui? Aqui, ó. Aí tem duzentos e trinta e dois reais. E eu consegui, com os amigos de Muzés e Luiz Carlos, gente. Ela tá com problema, levanta aqui, meu, gente. Problema muito sério, ela vai falar pra você qual é o tipo de problema. Só tenho a agradecer a cada um de vocês, que Deus multiplie cada vez mais, e dê em grupo a cada um, no coração. Então, gente, quero vir agradecer aqui, primeiramente a Deus, os amigos de Muzés, que é Muzés, negão? Muzés da Aristido, porque eu vi ele, e ele falou, negão, vai ter um evento, se você quiser arrecadar alguma quantia, para as pessoas que estão precisando, vá lá. Eu falei, Muzés, no momento ninguém me procurou, não. Mas quando foi de noite, essa moça que já vinha na rede social dela, já postando, e os amigos contribuindo com ela, que ela conseguiu, não sei quanto ela conseguiu, mas ela marcou, fez um exame aqui, que a gente não vai falar o negócio de política, mas teve pessoas que se envolvem em política, que ajudou ela, e nós não vamos estar dando o nome, porque é tempo de eleição, né? E vai estar complicando, tanto o lado como o outro, e eu não quero isso. Só agradecer as pessoas que ajudaram ela. Você vai estar vendo esse vídeo, vai estar vendo esse momento, e agradecer também os amigos de Muzés e Luiz Carlos, que conseguiu uma quantia lá, gente. E quando eu fui agradecer a primeira quantia que eu consegui, eu fui agradecer a primeira quantia, porque a primeira quantia foi, deixa eu ver, eu acho que eu fui de Muzés e eu mandei ele riscar. A primeira quantia foi cento e setenta e pouco reais, que eu fui agradecer, aí mais gente começou a contribuir. Então, eu vou estar passando para ela aqui uma quantia, e eu vou mandar ela estar contando, viu? Quanto e quanto tem aqui? Aqui, ó. Aí tem duzentos e trinta e dois reais. Ah, gente, duzentos e trinta e dois reais. É duzentos e trinta e dois. Que eu consegui com os amigos de Muzés e Luiz Carlos, gente. Ela está com problema... Levanta aqui, monge. Problema muito sério. Ela vai falar para você qual é o tipo de problema. Gente, é que eu fiz um tração... Eu vim há mais de cinco anos já. Essa dupla de mim é... Gastei bastante, gastei muito para descobrir o que era. Mas realmente não descobri. Vim descobrir agora. Eu estou com suspeita de perda no fígado. Aí está meu fígado. Um grande, maior do que o outro, está bem inchado. Eu estou sentindo muitas dores. Dia e noite. Então, pobre Marcelo, não é eu só pedra, eu acho, né? Está inchado, não é inflamado. Está suspeita. Está inchado, um maior do que o outro. Meu Deus. Aí, dependendo desse exame para ver a suspeita dessa doença no meu fígado, né? Agora estou dependendo desse resultado para ver. E ela até falou, negão, já fiz os exames, negão. Aí eu falei assim, mas você vai ter dinheiro para comprar seus remédios? Ela disse, não, então eu vou na luta para conseguir esse dinheiro para quando você pegar e comprar seu remédio. Eu estou sentindo muito a dor por dia e noite. Eu senti muito a dor. Gente, eu vou deixar mais um Pix dela aí. Pix é esse. Quem quiser ajudar ela, eu vou ficar bem grato. E Deus vai estar contribuindo cada um de vocês. Sim, você fez a campanha, não foi? Foi. Eu entrei, na verdade, eu fiz um grupo. Um grupo. E os meus amigos, primeiramente, Deus, segundo os amigos, chegou muito. Tem muita gente ainda para me ajudar. Mas eu cheguei para eles e disse assim, eu já fiz um exame, que era o que eu estava precisando para marcar um exame, que era muito caro. Mas Deus tocou no coração de uma pessoa e eu consegui fazer o exame. Aí eu disse aos amigos que não precisava mais. Você foi honesta, né? Eu fui honesta. Mas eu te falei, vem aqui, e você, quando receber, você tem dinheiro para comprar seus remédios? Você, Laura, não tem um negão. Aqui mora quantas pessoas na sua casa? Mora, é três com eles. Você é mãe solteira, né? É, mãe solteira. Obrigado pelas palavras do Dia dos Pais, viu? Feliz dia do Pai para todos. Para você também, que você é a mãe e é o Pai, viu? Só tenho a agradecer a cada um de vocês, que Deus multiplique cada vez mais e dê em grupo a cada um, com o coração. Então, gente, estamos na luta aí. Eu vou deixar um pixar esse. Que pixar esse aí é o dela? Se vocês quiserem continuar ajudando ela, vou ficar muito grato, porque hoje é ela a minha poção da gente, né, Zé Fira? É verdade. Nunca esperei na minha vida passar por isso. Não, ninguém espera, minha filha. É uma coisa que vem, que ninguém espera. Eu posso trabalhar no momento desse ano, não vou trabalhar, porque não posso. Tá me dando muita canseira em mim, tudo que eu faço é cansando, dor nos olhos, dor de cabeça. Não dá para vomitar. Mas se cansar sem fazer, é, para ver se tem alguma vez entupida, né, problema do coração, né? Está dando umas alterações aqui, ó, no pescoço, que a hora fica assim. Por que não pede um, um exame, por que você não consegue com esse exame aí que se tiverem, ou já pedi um exame de coração? Ontem eu fiz oito exames de sangue, tenho lá ainda para fazer. Você fez de coração? Não. Faz de coração, você está cansando de nós, querendo vomitar. Faz de coração para ver o que acontece. E a médica disse que eu não posso ficar em casa de jeito nenhum, quando tem crise, tem que correr na luta. É. Então, gente, esse é um relato de uma mãe de família que está precisando da ajuda, não só de mim, como de qualquer um de vocês que quiser ajudar, que Deus vai dar em drogo. Zé Fira, fica com Deus. Deus abençoe. A vida de cada um de vocês, que Deus cubra de bens. Amém, Zé Fira. Olá, pessoal. Eu me chamo Eberti. Sou o editor do canal Negão Cheguei. Filho do Negão Cheguei. Hoje, estou, aqui para desejar um feliz dia dos pais, para o meu pai, que é um exemplo para, mim, e para todos vocês que acompanham, os nossos vídeos, que esse dia seja repleto, de alegria e amor ao lado, de quem vocês, amam. Feliz dia, dos pais, para todos os pais.